Fala pessoal, PG aqui pra vocês, olha gente, mais um vídeo aqui pro canal Espaço Pesca pra loja feita de pescador, para pescador, loja Espaço Pesca gente, chegaram os sticks da Dojo cores holográfica olha que belezura de isca, gente, olha a cor dessa isca vou virar ela aqui bem devagarinho, olha que fantástico que ficou essa cor é um cobra nas costas, é um cobra nas costas, rabinho vermelho, queixinho vermelho e holográfico prata, na barriga e na lateral essa isca ficou fantástica, fantástica, olha só que belezura bom, já mostrei essa isca pra vocês aqui, essa isca dispensa com netária pega peixe pra dedéu, pega muito peixe e essa corzinha eu vou mostrar na prática que ela não deixa na mão de jeito nenhum então, pra essa pescaria, pessoal, tô usando aqui, ó essa aqui é uma vara lock 10 libras, tá, pessoal? fica bem equilibradinha com essa isca, lembrando que essa isca é uma isca sem rato feita em madeira arteriosanal pela Dojo, tá? stick 75 da Dojo tô usando aqui, ó, lock 10 libras lembrando que essa vara aqui é bacana, que ela é de encaixe então, fica fácil pra você transportar e além de ficar fácil de transportar ela, como o encaixe é bem aqui no cabo você não tem o problema de você perder a ação da vara como o encaixe é no meio da vara eu, particularmente, não gosto mas como aqui no cabo, ficou perfeito, tá? lock 10 libras tô usando o Shotokan essa cajetilha aqui eu nem preciso falar quem conhece, quem vê aqui o canal sabe que ela arremessa demais da conta é uma puta de uma máquina boa Midori essa aqui 017 e Fluor Carbon da Lizardfish 041 41, 42 milímetros, alguma coisa assim muito bom esse Fluor Carbon bom, antes de ir pros galhos ali bater eu vou mostrar pra vocês um pouquinho do trabalho dessa isca apesar que vocês já conhecem, né? eu já trouxe vídeo dela aqui e é uma isca que nada demais da conta fica bem em pézinho, ó um stick clássico esse sem ratrem madeira artesanal muito, muito bacana eu vou jogar aqui tentar jogar aqui, ó vamos ver se você consegue pegar é um stick pra peixe grande, tá, pessoal? tá com areia azul e amarelo um pouco maior pra você pegar, roubalo, flecha porque ele é um stick rápido, ó ó ele lembra muito o trabalho desse stick lembra muito pra quem conhece a Red Pepper a Red Pepper era pequenininha que ela é fantástica ela é simplesmente fantástica só que esse aqui é um stick de 7 centímetros e meio que é bem maior do que a Red Pepper Baby, né? só que e nada no mesmo estilão da Red Pepper nada demais da conta, tá? então você consegue trabalhar mais lento? ó, consegue consegue trabalhar na chamadinha mais lento um pouco meio patinado? consegue mas ele é um stick de aceleração lateral né? você joga lá e acelera mesmo vou trabalhar lento mas não tanto ó ó olha como nada isso aqui pra pegar peixe isso aqui é fora de série tá, pessoal? se eu quiser trabalhar rápido bem rápido aí que é o show ó olha esse stick aqui é fantástico dá pra fazer chamadinha? dá dá pra fazer chamadinha também é o forte dele? não mas dá pra fazer? tá tranquilamente ó consegue trabalhar embaixo da água também? muito bem ó você consegue trabalhar embaixo da água também? só dar dois toques rápido mostra um pouquinho minha mão o pessoal sempre pede pra mostrar a mão o que é a mão o que é a mão, né? lembrando, pessoal tudo quanto é stick que você vai trabalhar você tem que deixar uma folga da sua linha, tá? você deixa uma folga vou dar uns dois, três toques na chamadinha ó vou tirando o excesso do excesso agora eu vou trabalhar a meio pau vou afundar ela dá dois toques e afunda e aí vem pro trabalho lá embaixo e vou trabalhar rápido tá? então não tem segredo é simples, simples, simples agora vamos pros galhos lá vamos ver o que a gente consegue achar pra vocês o dia tá bom o maré tá boa a cor da água tá ruim tá suja mas em compensação a pressão tá ótima o sol tá fervendo a água tá quente e eu acho que nós vamos achar uns peixinhos bonitos pra vocês bora lá então vamos lá pessoal bater essa esquininha aqui maré hoje tá boa a água tá boa a pressão tá boa vamos ver se os peixes tão aí, né? vamos bater aqui ó maré tá vazando bater esse pedacinho depois a gente vai correr o rio aí pra frente vamos ver o que a gente consegue achar pra vocês aí stick 75 da Dojo cor holográfica, hein? dourado com holográfico dourado com preto nas costas holográfico e rabinho laranja vamos ver vamos ver se dá resultado tá muito suja a água pegar essa isca porque ela dá pra ver bem legal, né? esse holográfico dela com o sol assim do jeito que tá ele dá uma ele dá uma uma iluminação diferente na isca fica legal pra caramba vamos lá jogar bem lá lá embaixo ó, bateu o peixe lá pessoal bateu o peixe mas tô achando que ele tá manhoso manhoso demais ó pegou ah bichão vem aqui seu doido não é tão grande não, pessoal mas você viu deu vou ver se ele não escapa vou ver se pegou bem na boca, né? vamos lá deixa ele tomar um pouco de linha vou até abrir aqui a carretilha pra ele tomar a linha mesmo não é tão grande não, pessoal não é tão grande não mas já é um flechinha né? já é um flechinha adolescente na puberdade vem aqui vem aqui seu doido vem aê garoto eles não resistem o Stiff 75 da dojo não resistem eu falei pra vocês essa cor tá legal essa cor tá uma cor bacana tá bem visível olha que bonito flechinha bonito vamos ver se a gente tira a isca primeiro dele a pessoa a pessoa tava curiosa pra saber ó cordão legal dá mais mobilidade é bem interessante você tem o salva vara né? você tem o o espiral salva tudo e você tem o cordão também né? que é uma opção bem baratinha bem bacana ai vamos lá vou te ajudar calma aí não vai se debater não hein? senão você vai se machucar aê pronto tiramos olha que bonito ó flechinha é bonito vamos voltar ali pra água pessoal vamos fazer ele nadar vai nadar vai vai nadar seu doido esse é pequenininho ainda hein pessoal geralmente com a água boa assim com maré na caixa que se você olhar a maré tá bem na caixa a gente fala na caixa que ela tá bem ali na beirada sem entrar pro mangue o peixe fica bem ali esperando essa maré subir um pouco mais então tá bem legal vamos ver se a gente consegue pegar mais um aí pra vocês verem mas essa esquinha aqui pessoal Stick 75 da Dojo olha essa cor olha essa cor essa aqui é a holográfica é dessas novas que vieram é simplesmente arrebenta de pegar peixe vamos ver se a gente pega mais um aí pra vocês eles bateram do lado de cá ó essa esquinha aqui ela nada demais da conta e ela não tem rato hein pessoal feita de madeira artesanal é muito show vou dar uma passada rápida só pra chamar a atenção do pesqueiro deixa eu só limpar a mão aqui que a mão tá muito escorregadinha por causa do peixe de repente eu dou um arremesso aí e a vara vai embora tô afundando ela mais um pouquinho pessoal pra poder ver se chama a atenção do peixe tá vou tentar jogar aqui nesse canto aqui agora vocês percebem que a água tá bem suja é o único ponto ruim é a água suja porque de resto tá tudo muitíssimo bom maré tá boa a temperatura da água tá boa em Rosco em Garaté a temperatura da água tá boa a maré tá boa a pressão tá boa só a água que tá muito suja se você reparar tá muito suja muito suja mesmo isso atrapalha um pouco a pescaria principalmente a visão do peixe quero ver se eu consigo levantar só mais um pra vocês porque essa risca aqui dispensa comentário eu fiz um vídeo dela um tempo atrás pra vocês e também pegou flecha é isca pra flecha nado de flecha isca top demais isca pra flecha mesmo olha o cantão lá agora eles estão pegando um pouco embaixo viu pessoal eles não estão pegando a isca totalmente na superfície não estão pegando a isca mais lenta e mais embaixo oh 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 ah eles estão ali ó eles estão aqui ó nesse canto de cá não estão no canto de lá não subiu bonito deixa eu ajeitar o barco vamos lá de novo eles estão nesse cantinho de cá não estão no canto de lá não subiu deu uma bocanhada mas não pegou ó oh 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 pegou ah garoto vem aqui vem parece até irmão gêmeo do outro parece até irmão gêmeo do outro mesmo tamanho parece igualzinho vem aqui esse é um pouquinho menor esse é um pouquinho menor mas deu uma cacetada forte achei que era até maior achei que era até maior uma cacetada bonita pro tamanho dele peraí que eu tava vou te livrar já tenta aí aí olha que bonitinho esse aqui é um adolescente de verdade né tá saindo das fraldas bonitão é isso aí vamos lá vai nadar vai bom pessoal acho que não precisa nem mostrar mais nada essa isca aqui ela é o tipo de isca que se você for pescar principalmente uns peixinhos um pouquinho maiores né tipo flechas tucunaré a sua a sua não tucunaré amarelo e azul de um pouco de porte um pouco maior né é isso que é pra você pegar peixe a rodo mesmo você trabalha o bicho encara ela legal é uma isca que ela tem uma garateia boa reforçada então dá pra você tirar um peixe grande sem problema nenhum claro peixe aí até seus 6 quilos vai que vai tranquilo 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 fora isso você vai ter que ter um pouco de sorte de pegar um canivete isso aqui é o stick 75 da dojo essa aqui é a série de cor né que a gente chama aí holográfica olha como é que fica bonita essa cor olha que cor bonita olha prateado vai pro verde né como se fosse uma cobra nas costas com o rabinho laranja e um detalhe laranja aqui no queixinho também pega demais a conta você viu eu dei o que 6, 7, 8 arremesso pegou 2 peixes não precisa nem dizer muito risca boa é assim mesmo você faz a pescaria ficar facinho facinho pessoal espero que vocês tenham gostado do vídeo não deixa de dar aquele like pra gente se você não é inscrito se inscreva no canal lembrando hein que todo esse material tudo todo esse material tá aqui na descrição do vídeo faça bom proveito pode comprar que você não vai se arrepender de jeito nenhum valeu pessoal um abraço e aí Legenda Adriana Zanotto